Adivinha quem tá me ligando? Usa lá o que piquei, mano. Era o óbvio, certo? Não tem graça. Fizão, Red. Ué? Bora sequestrar uns carinha ali, cria? Hã? Bora sequestrar uns carinha ali? Pô, mano, vou te mandar a real mesmo. Eu sou sujeito homem, eu não sou criança, não. Tô trabalhando, tentei te ajudar o tempo todo. Tu desconfia de mim. Tu acha que... Tá trabalhando de quê, mano? Parou, parou, parou. Tô vendendo droga aqui, mano, pra fazer um dinheiro. A situação é... Para um minuto aí, bora sequestrar um maluquinho ali, pa. Paizão, paizão, ó. Eu te levei dentro da favela, tu achou que eu fosse te matar. Depois eu peguei teu carro, eu podia te deixar a pé. Devolvi teu carro, tá ligado? Te tirei do carro, entendeu? Com a corda que eu tenho aqui. Com a corda eu consigo te puxar e te tirar do carro, tá ligado? Eu te ajudei. O tempo todo tu acha. Não, vou subir não, senão eu vou morrer. Não, vou descer do carro não, senão eu vou ficar sem carro. Não, vou dar um soco inglês não, senão eu vou ficar sem. Tu sempre desconfia de mim e eu sempre ajo certo, tá ligado? Tu me traiu e foi pra porra do norte, entendeu? Agora vive o teu que eu vivo o meu, mano. Tu é traíra no bagulho, Fer. Se liga, se liga, se liga. Tu é traíra, eu tô tentando te ajudar, mano. Tu não quer ser ajudado. Vou ajudar quem quer ser ajudado. Se liga, se liga. Bora sequestrar a mortadela? Não tá rebolitinho. Não, não vou sequestrar a mortadela não, mano. Tentei te ajudar, tu não valorizou o bagulho. Só me liga agora se quiser ser ajudado, Fer. Fala, piolhada! Visão, biglidiada! Como é que tá aí no norte, meu crio? Eu vi lá que você postou uma foto que tá tudo favorecendo aí, hein? Não, tô no sul já. Vou trabalhar esse sulista. Tá no sul? Não, não. Vou trabalhar esse sulista. A visão. Oi? Não, mas assim, a gente participa, mas a gente tem que saber quem vai ser o sequestrado. Red. Vai sequestrar o Red? 5k pra cada, tá bom? 5k pra cada, agora é o seguinte. Se a gente for visionário e pensar assim, quanto menos cabeça, mais vai ser a grana. Sim, meu filho, mas o cara é de fazer, o cara é de computar. Se ele não for bem, se ele... Calma aí. Consegui? Calma aí. Ô, piolho, eu tô junto com você. Onde é que eu te conto pra fazer esse esquema? Tá bom. Do lado do hospital? Laje do hospital. Laje? Do qual hospital? É do hospital do sul. Do sul, eu tô aqui. Então, sobe aqui, cima. Beleza, deixa eu só me curar aqui, rapidão. Pode ir pra. Ainda, papai, dá o papo. Tá me ouvindo aí, meu mano? Tô ouvindo, dá o papo. Mano, é o seguinte. O piolho, o piolho, o piolho tá querendo juntar uma tropa. O piolho tá querendo juntar uma tropa pra se sequestrar e acabou de fazer o convite. Tá bom. Vale o seguinte. Mano, eu não tenho possibilidade. Ó só, calma aí. Relaxa, relaxa. A gente vai pegar ele. Ele tá em cima do alaje do hospital do sul. Do sul? Sim, ele tá só me esperando lá pra gente, ele não vai querer te pegar. Tranquilo. Tem que ser agora. Tem que ser agora. Tem que ser agora. Faz o seguinte. Junta com ele. Finge que vai me pegar. Lá, eu vou levantar a mão, vou me fingir de coitado e tal. A gente vai virar contra ele. Fechou. Tranquilo? Fechou. Deu pra entender mesmo? Sem dúvida. Beleza, eu vou me juntar com eles, não. Aí chegando lá, nós vira contra ele. Demorou? Beleza, é isso. Aí cobra a parada de ontem. Agora você tá saindo. É nóis. Fechou, tamo junto. Tamo junto. Abraço, irmão. O piolho me fudeu ontem, que eu vou quebrar ele. Fala que nós vai pegar o piolho ou não. Fala, tu. Fala, Reg. É o papo. Quero ser ajudado. Onde você pode se encontrar? Quer ser ajudado? Aham. Quer ser ajudado mesmo ou tá pagando de maluco, mano? Quero ser ajudado mesmo, cria. Passar a localização que tu encosta aqui, demorou? Mas tem que ser só você pra conversar. Não vem com sua ganguinha, não. Ah, eu e minha mulher. Sua mulher? Eu tenho nome. Pode ir pra. Eu e a Mia. É onde? Vou te passar a localização. Deixa eu... Pode ir pra. Daqui a 10 minutos aí. 10 minutos? Tu acha que eu sou o quê? Um poste? Vou ficar aqui parado? Eu tenho que trocar de roupa, mano. Tô no sul já. Visão, vou te mandar a Locke. É nóis. Ele já passou a localização aqui, o bestão. Já passou a Locke. Quem? Red. Mentira. Já passou a Locke? Não, vamos quebrar, vamos quebrar, vamos quebrar. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai, mano. Vai, primo. Tá pronto? Mas, Zão, tu tá junto com o Graxa, não? Com o bagulho na cara? Tô. Tô. É o seguinte. Vou te dar no papo. O piolho parece que ele quer me sequestrar, certo? Isso agora, que eu ia te avisar, mano. Vou te dar no papo. Relaxa. Faz o seguinte. Eu não vou falar muito, entendeu? Pra não tomar o famoso. Vamos fazer o seguinte. Se junta com ele pra me sequestrar. Só isso. Tranquilo? Eu vou te falar. Eu vou te dar um papo. Como é? Tu deu a mão pra mim aí, tá ligado? Eu subi lá no teu bom. Então, mano, eu não vou ser safado igual ele não, tá ligado? Eu tô aqui. Se você precisar de mim, eu tô aqui, pai. Mas eu não vou nessa, não. Ele me chamou, eu peguei e saí de fora. Junta com ele pra me sequestrar. Nós vai fazer a volta dos que não foram. Deu pra entender, não? Como assim? No momento do sequestro, a gente vai sequestrar ele. Show. Pode ser. Demorou? Pode juntar com ele lá, que eu tô puto. Eu vou estourar a cabeça desse menor. Papo é reto. Vai ficar lá sangrando ele. Já é, já é. Não vou chamar o médico. Pra prender. Já é, já é. É nóis. Tamo junto. Valeu, Deus. Paco. Cinco, cinco, capa a cada. Já tem cinco cabeças, ele já passou a lock. Só vai ele e a mulher dele. Vai ter polícia, vai ter polícia. Se ele tentar alguma coisa, vai ser baleado. Vai ser sequestro e inverso, tá ligado? Eu, eu... Paco, foi do papo. Tu não gostava de mim, tá me colocando pro sequestro e inverso? Eita. Eu sei que você é bolo doido. Como é teu nome aí, meu mano? Como é teu nome aí? Pega a visão, mocegão, valeu? Mocegão. Eu sou Big Joe, Big Joe. Mano, Big Joe. O bagulho é o seguinte. Eu tô falando aqui, calma. Se ele tentar alguma coisa contra nós, ô mocego, vai ser sequestro e inverso. Se ele tentar nós, ele vai ser baleado pela polícia. É o seguinte, é o seguinte. A polícia corrupta tá com nós. Como tá o armamento aí desse assalto? Como tá a revisão, pá? Armar a parada na moral? A polícia tá com a K-47 G3 ali. Se ele tentar alguma coisa, morre. Se ele tentar, morre. E se ele tiver armamento, morre. Como que tem essas informações pra polícia? Vai vendo? Com as duas viaturas escondidas, me mata. Ô, Pioli, peraí. E se nós for? E se nós for e o bagulho até é bom, você vai dar conta pra nós? Fica o carro pra casa, tá bom não? E se nós rodar? Quem é filho de preta? Quem é filho de preta? É o japonês, japonês. Ó, peraí, fala, o que foi? Nós vai pedir resgate a ele. Se ele não der o dinheiro, ele tem dinheiro. Ele é cabeça a cara. Se ele não der o dinheiro, nós simplesmente passamos a ele. Ô, ô, ô. Vamos fazer o seguinte, o Piolho. Deixa eu ir no Hospital do Norte, que essa aqui tá lixo. Hospital lixo, lixo. Parar aí, o Hospital do Norte vai ser foda, meu mano. Então, onde que comprar as paradas? Eu consegui os quentão aí com o Berinho. Eu levantei uma grana boa. Você não vai ter ferido não, tu tá sangrando? Não, mas eu tô nas últimas aqui, pra desmaiar. Mas tu não vai ser tão caro não. Ele tentar alguma coisa, ele vai ser rajado por duas viaturas. Mas a gente tem que ir preparado pra qualquer parada, meu mano. Tô mandando fazer os negócios, e depois mandando não fazer os negócios. Qual é esse louco? Porque a feia não fica. Eu vou entrar na mala, tu vai parar lá perto do hospital, só que tu vai fingir que eu não tô lá. Perto do hospital, tu vai entrar na rodinha que os menotão, tá? Vai falar. Vocês viram o Red aí? Tô procurando ele e tal, não sei o quê. Perto do hospital eles estão. Paga de louco, aqui. Ó, fala pra eles que eu fui sequestrado por uns caras que estavam de vermelho, estavam com sotaque do norte, e tu tá me procurando pra eles ajudarem. Paga de maluca mesmo, tá ligado? Tá. E depois tu faz o quê? Ó, é isso. Deixa na mão deles. É, depois rala e, boa. Eu vou ligar pra os que eu confio e falar que é mentira. Tá, fica quietinho então. Bata o futebol mesmo, bata o futebol mesmo. Ó, Big Joe, Big Joe. É, Big Joe. Cheguei, cheguei, ô, ô, o mocego. Qual foi, qual foi? Tô achando dessa parada aí, a emboscada por lá. É emboscada e detalhe. Oh, tá. E você tá envolvendo nós, sabe tudo? Eu sei, não sei. Mano, depois disso que eu... Ô, Big Joe, ô, 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 Piolo, depois, por que o morta dela falou isso? Logo agora pra nós, ô, ô, Piolo. Ele não quer que eu venha com a polícia. Aí se o cara tentar alguma coisa contra nós, não vai fazer o quê? Vai ficar lascado? Mas envolver polícia num bagulho, ô, Piolo. Claro, meu filho, porque... A polícia vai ficar escolhida por ele ser corrupto, porque a polícia vai ganhar uma parte, meu amor. Ok. Rapidinho, rapidinho. Ai, graças a Deus, eu achei vocês. Ó, eu preciso falar com o Red Urgente. Vocês sabem onde ele tá? Ele acabou de sumir, velho. Quem? Eu preciso de ele tá morrendo. Calma, 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 calma. Uns caras meio do norte estavam por perto. Quatro VU ganhou, passei na tatuagem. Berinho, Berinho. Berinho, vou fazer uma ligação aqui rapidinho. O Red sumiu, o Pivete. Você tava andando do norte lá. Ah, você tem alguma coisa a ver com isso, Pivete? Sai da porra desse carro agora, seu filho da puta. Que demais seria isso ali, a quebrada. Alô, Pivete? Alô, Big Joe? Bora, 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 bora. Vai fugir com o carro dela? Mano, vamos lá rapidão. Daqui a pouco nós devolve. Vamos só comprar as paradas. Onde que é? Aqui do lado, né? É, marca aí. Amunete. Não, não sei. Onde? Amunete. Não sei o que é, não, isso aqui. Marca tu aí, que tu sabe. Mas se ela roubar nosso carro de sequestro... Nós tá com o dela, porque isso aqui é de fuga, Fih. Isso aqui é um... Hum, que pôde que é esse, Fih? Ô, moça, prazer. E aí? Estava com o Red, ou... Ele tá ali no porta-malas dos carros. Quem? Ele tá ali no porta-malas daquele carro. Ah, tô ligando pra ele. Ah, ele tá porta-malas do carro. Pô, nós ainda temos uma missão aí. O que tá acontecendo? Ô, Biri, tô perdido. Parabéns. O bagulho é o seguinte, ô, Biri, ô, o japonês. Fala. É meu parceiro, né? Sou parceiro. Então pronto, então você tá comigo. Não, mas você tem que fazer avisão pra mim o que vai acontecer, mas eu não quero morrer com você, né? A gente tá com o Red, então é... Só segue o baile, tá ligado? Ó, tu senta aí, pô. Já tá, já tá. Mano, eu tenho que ir no hospital, cara. Eu não vou pra essa missão aí. Mas tu não vai tomar... Mano, que não vou, cara. Tudo pode acontecer, cara. Mano, só confia. Só confia. Mano, confiar só em Deus, irmãozão. Confia, cara. Confia, tu não vai ser trocado por ninguém. Confia. Nosso carro do sequestro, ele falou. Maravilha. Mal sabe ele que eu tô na mala, hein? Ele vai sentir do gosto dele, Big Joe. O cara negou pra gente sem conto, ô, ô, pro Piolho. Você acredita, mano? Sem conto pra comer ainda, não era nem pra fazer coisa errada. Você negaria eu parar dessa pra seus parceiros, Big Joe, ô, Piolho? Nada. Os parceiros é meus parceiros, quem fecha com errado tá fodido. Nossa, isso aqui é... Calma, calma. Deixa o carro aqui escondido pra nós não ficar a pé. Bora. Eu não vou roubar o carro e deixar ele a pé. Eu vou continuar aqui pra eu ouvir, tá ligado, chat? Relaxa. Não é que eu vou roubar o carro, que foda-se. Fala, Piolho, fala, Piolho, fala, Piolho. Roubaram o carro, foi? Não sei. Tu deixou aonde? Não pega aqui. Vem ver. Pô, não tava aí? Caralho, não acredito que vieram aqui roubar o carro. Não. Mano, disse pra aquela mina lá, certeza, pô. Namorar, não sei nem como. Namorar, não sei nem como ele vinha roubar o carro. Mano, quem foi que pegou o carro? Todo mundo me segue, todo mundo me segue. Só bem rápido, muito rápido, muito rápido, muito rápido. Me segue, me segue, só me segue, só me segue. Já puxa o choque inglês e me segue, que é agora. Eu tava no porta-mala. Pode vir, só me segue. Vamo enguiçar esse filé da puta agora. Tô cheio de ódio, irmão. Vai tomar no cu. E aí, ele te levou pra onde? Eu tô ligado, você tava no porta-mala. Eu tava no porta-mala, relaxa. Demorou. Ele parou na ammunition, ele falou que ia me sequestrar, que eu sou traíro e os caralhos. Vai tomar no cu, nós vai chegar enguiçando ele, irmão. Demorou, demorou. Filha da puta, desgraçado. Vai se fuder, papo é reto, tô muito puto, irmão. Só que ele se lascou, né, que ele tava chamando todo mundo, oferecendo tira aí, 5k. É, relaxa, relaxa. Só que ele acha que... Já vai chegar derrubando ele, relaxa. Ele tá aqui, ó. Ele tá na ammunition aqui, ó. Aqui, 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 ó. Esse é muito bom. Aí, ó, aí, ó. Dá ali, dá ali. E aí, cara? E aí, cara? Eu caí ainda, boy. Falei. Sou eu, sou eu, sou eu. Foi mal, foi mal, foi mal. Me dá gásia, me dá gásia, me dá gásia, me dá gásia, me dá gásia. Me dá gásia, me dá gásia, me dá gásia. Eu não tenho gásia. Sou eu, sou eu, sou eu. Derruba ele, derruba esse filho da puta. Vou cair, vou cair. Me leva, amor. Só me levar no hospital. Vou desmaiar no carro. No hospital mesmo? Desmaí, desmaí já. Relaxa, desmaí já. Porra! Rodou, moleque! Cai de novo, lixo! Faqueia, faqueia! Toma, filho de uma égua! Trocou! Porra! Toma! Trocou! Toma, filho de uma égua! Rodou! É isso, porra! É a tropa do Red, caralho! É a tropa do Gago! Cinco estrelas tamo procurado! É a tropa do Gago! Se subir o morro vai ficar aleijado! É a tropa do... Trocou! Trocou! É a tropa do Gago! Se botar a cara vai ficar amassado! É a tropa do Gago! Cinco estrelas tamo procurado! É a tropa do Gago! Se subir o morro vai ficar aleijado! É a tropa do... Trça tranquilo em Tok!